Divaldo Alves, ficou mais conhecido como o mendigo de Planaltina. O que aconteceu com ele? Foi uma fama e muito luxo, mas agora está sumido. Sua fama começou em março, quando foi pego dentro de um carro com uma mulher de um personal trainer, de Planaltina. E acabou levando uma surra do marido. Muita coisa se especulou sobre essa traição. Foi dito que a mulher estava em estado de psicose. Mas mesmo assim, quem saiu como coitado foi o mendigo de Planaltina. Que até então acabou recebendo ajuda de várias pessoas. Ou melhor, várias pessoas com muito dinheiro e influência. Com isso, o mendigo Divaldo acabou se tornando um tipo de influencer nas redes sociais. E o que parecia é que ele estava ganhando muito dinheiro. Pois fazia muita presença VIP em festas luxuosas no Brasil inteiro. Vivia uma vida de luxo, ganhando apartamento e carros de luxo. Mas será mesmo que tudo isso era dele? Em um vídeo que está circulando na internet, Divaldo Alves parece que retornou para a rua. E ele explica o motivo. O que parece mesmo é que tudo não passava de marketing. Para ganhar mais dinheiro. Porém, o maior beneficiado não foi ele. No vídeo, como vocês podem ver, ele disse que o dinheiro não era dele. Talvez ele tenha até ganhado dinheiro. E não soube como administrar. Ou ele só foi usado mesmo por essas pessoas. Afinal, foi até especulado na época que ele sairia como candidato a deputado nessas eleições. E claro, para quem sabe como funciona a eleição para deputado, ter ele como candidato a deputado não é para ele se eleger. E sim para o partido que ele possivelmente iria ganhar mais votos. E agora a fama do mendigo, Divaldo, parece que acabou. Que para mim, nunca devia ter ganhado tanta fama assim. E para você, o Divaldo Alves foi usado? Ou ele não soube administrar o dinheiro que recebeu? Ele devia ter ganhado tanta fama assim? Deixe a sua resposta nos comentários. E não se esqueça de deixar o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Valeu turma e até a próxima.